Oi, e hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês os novos batons líquidos da MAC Até que enfim, a MAC lançou seus batons líquidos mate Eu confesso que eu adorei e meu coração saltou quando eu vi a propaganda que eles iam lançar Fiquei já louca e já queria todos, mas vamos por parte, não é bem assim, vamos com calma né Então eu comprei 5 batons líquidos, só que eu queria 6, só que eu queria muito, não tinha e vou comprar depois, enfim, isso não vem no caso Bom, como vocês podem ver, a embalagem é bem padrão, é aquela caixinha de papel, papelãozinho né A embalagem dele é assim, lembra bastante a tampinha do batom, eu achei muito bonitinha a embalagem, é acrílico e ele vem 5ml Ele tem um pincel assim ó, como se fosse de gloss mesmo, facilita bastante na aplicação, eu gostei do pincel Ele tem um leve cheirinho de caramelo, me lembra os batons mesmo da MAC Mas quando você aplica nos lábios, você não sente gosto de nada Eu já venho usando esses batons uns 3, 4 dias pra ver como que ele se comporta na boca, comi, fiz um monte de testes com ele É um batom de alta fixação, ele fica bem sequinho nos lábios, fica bem mate mesmo, ele é retromate Quando eu apliquei ele nos meus lábios, eu fiz questão de comer, pra ver como ele se comportava Ele ficou nos lábios, depois que eu comi, não saiu quase nada, ficou intacto Mas eu percebi também que depois de umas 3, 4 horas, ele começou a dar uma craqueladinha assim, dava umas falhadinhas Sabe? Nos lábios Mas o batom ainda estava lá Esses batons são super fáceis de aplicar, a cobertura é alta Você não precisa ficar milhões de vezes construindo cor, ele já cobre de primeira ou de segunda Outra coisa, que eu não sei se é positivo ou negativo, eles secam super rápido Então se você fizer algum errinho, você tem que consertar bem rápido pra ele não secar e manchar E eu percebi também que esses batons, eles não transpassam fácil Então eu dei uns beijinhos no meu marido, e o batom não ficou lá, não manchou a roupa dele Então, nota 10 Gente, fala sério, eu não queria coisa pior que você beijar seu namorado, ser africana, ser uma mãe, sei lá, seja o que for E ficar aquela mancha de batom, né? No total são 15 cores Como eu falei pra vocês, eu peguei, eu queria 6, mas eu não encontrei uma cor que eu queria, então eu acabei pegando 5 E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Mademoiselle Ele é um salmãozinho E na verdade eu queria que ele fosse um pouquinho mais aberto, porque eu sou muito branquinha Eu acho que esse Mademoiselle é uma cor que vai ficar muito bonito nas morenas Quando eu vi esse Mademoiselle, eu achei ele lindo, mas depois de usar na minha pele, por eu ser muito, muito branca Eu achei um pouco esquisitinho, não sei se é porque eu sou meio amarelada Mas eu tô aí no teste pra ver se eu gosto, se eu amo ou se eu não gosto dele Esse daqui é o Witte? Eu vou deixar o nome dele aqui, que eu não sei pronunciar a segunda palavra Mas ele já é um coral, eu acho que esse daqui já ficou mais bonito na minha pele Esse é o Divine Divine, é o Divine Divine pra quem quiser E é um rosa lindo! Eu amei, ficou espetacular, ficou incrível nos meus lábios E eu adorei Esse daqui é o Personal Statement É um dos mais lindos, é um rosa choque, cheguei É o que eu estou nos meus lábios usando Esse rosa foi o rosa que eu mais gostei Ele é bem aberto, eu consigo usar ele em todas as ocasiões que eu quiser Então, amei Se bem que os outros também, né gente? Mas ele é show de bola E esse é o Tailoried to Teas É um orquídea, que também eu achei que ficou incrível nos meus lábios Eu amei esse daqui, eu não sabia que eu ia gostar tanto Então é isso gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou, dá um joinha Não se esqueça de se inscrever no canal E me acompanhar lá nas redes sociais Em todas elas eu sou Drica Matheus E no Snapchat, gente, estou me divertindo horrores E a gente se vê por lá! E a gente se vê por lá!